Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu trouxe um convidado super especial, figura que vocês já conhecem aí das nossas redes sociais, que é o Felipe, ele que administra e coordena todas as obras do Bellagio, do Vivere e também do Vêneto, que vai ser aqui em Gramado. E hoje, Felipe, o objetivo desse vídeo, dessa entrevista, é poder entender um pouco melhor por quê e da onde surgiu a ideia de fazer uma planta decorada aqui na sua loja. Boa tarde, Paola, boa tarde, pessoal. Sim, a ideia do decorado é um diferenciamento aqui na Serra Gaúcha na questão de produto para o cliente, onde o cliente possa viver uma experiência de estar dentro do seu apartamento em tamanho real, não usarmos as tecnologias digitais ou realidade virtual, e sim a realidade. Um baita diferencial aí do empreendimento Bellagio, que é a planta que a gente tem hoje, futuramente teremos a planta do Vêneto. E deixa eu te perguntar, a gente está na cidade, na Serra Gaúcha, há cinco anos e é a primeira vez que a gente vê um incorporador fazer uma unidade decorada antes da entrega do empreendimento. Esse vídeo está sendo gravado sexta-feira, dia 24 de abril e ontem foi dia 23 de abril, dia da primeira concretagem lá na obra do Bellagio. O que que tu imaginou quando tu pensou em fazer isso? Que tipo de experiência que tu quis entregar para os clientes, para os nossos clientes, que investiram já no imóvel na planta, além do papel, além do digital? A sensação de realidade, Paula. O cliente já ter essa realidade para que essa expectativa com a entrega do empreendimento daqui a 34 meses, ele já ir vivenciando, já ir elaborando a ideia de como vai ficar, de como ele vai aproveitar esse imóvel assim que ele recebeu. E já que tu tem muita experiência também com a parte de mobília, decoração, como que foi o projeto? De que modo vocês chegaram a essa planta que depois a gente vai poder mostrar mais detalhada aqui essa planta decorada? Essa planta foi um desafio muito grande, né? Por exemplo, um empreendimento, tipo o Bellagio, Viver e Vêneto, esses empreendimentos que a gente cria ele, a gente tem que se preocupar de como ele será daqui cinco anos. Porque quando é feita a compra do terreno, existe um processo de elaboração de projeto, de aprovação e de execução da obra, que em média é cinco anos. E, se tratando de decoração, nós que estamos sempre aí nos atualizando na questão de decoração e mobília, a gente frequenta as feiras pelo mundo inteiro no que diz designer e decoração, né? O desafio foi projetar algo futurista que seja atual daqui três anos, né? Então... Que acompanhe esse tempo, essa linha do tempo de obra. Exatamente, que daqui três anos essa decoração não seja ultrapassada. Então, o que que a gente fez? A gente misturou designers que usamos como inspiração de Milão, né? Que a gente frequenta já a Exalone há seis anos consecutivos, né? Também de algumas feiras da China, da Alemanha, dos Estados Unidos, né? E a gente misturou tudo isso e criamos uma identidade própria. Então, toda essa mobília criada, ela tem uma identidade própria. Se vocês observarem, poucas coisas são atuais dentro da decoração e são mais futuristas. Então, vocês, clientes, como é que se diz, seguidores também, vocês vão observar que isso que a gente vai mostrar hoje vai ser tendência daqui dois anos, daqui três anos, daqui quatro anos, daqui um ano e meio, né? É isso que a gente projetou. E esse foi o nosso maior desafio nesse momento, né? Foi bem, como é que se diz, bem trabalhoso conseguir chegarmos a esse resultado. Tanto na questão de designer e diferenciais do empreendimento, que foi o Belágio, que é o primeiro empreendimento na Serra Gaúcha que tem toda essa tecnologia e essa qualidade de obra, né? Até essa planta decorada que vocês vão conhecer depois. Na verdade, né? Pra deixar claro, os diferenciais, eles começam lá no canteiro de obras, lá no... desde, na verdade, do projeto arquitetônico, né? Que o Belágio, no momento da entrega dele, já vai estar acompanhando a tecnologia pra daqui a três anos. É o que eu até queria que tu falasse, porque eu me lembro quando tu nos apresentou o Belágio como um pré-lançamento, tu falaste sobre as senhas, né? Como acesso aos apartamentos. Isso vai ter sacado pensando no nosso investidor também, porque muitos investem em locação por temporada, né? Então, da onde que tu tirou, da onde que tu te inspirou pra fazer esse e mais outros itens de tecnologia que englobam o Belágio? Sim. Eu me inspirei no... por exemplo, o Belágio, a origem dele, não é dos cassinos, mas poderia ser. Sim. Na verdade, Belágio é uma cidade, uma das poucas cidades planejadas, né? Que fica junto ao Lago do Comum, na Itália. E, de fundos pra essa cidade, a gente tem nada mais, nada menos do que os Alpes Suíços, onde o pessoal vai pra esquiar e tudo mais. E, numa das minhas estadias por lá, eu observei que a questão da locação, no Airbnb, no caso, que eu fiz na época, né? Me inspirei tanto a questão de designer quanto a tecnologia. Eu via um designer diferenciado, porém, lá tínhamos a tomada pra carregar o carro elétrico. Isso é extremamente diferencial. Hoje, aqui, em Gramado e Canela, talvez Porto Alegre também, a gente tem a espera, lá, tem um ponto elétrico e diz lá pra carregar a cava elétrica. O Belágio vai ter os totem, né? Onde que você vai encostar o seu carro e vai botar e carregar e você vai pagar com o seu cartão de crédito. Ainda tem um valor elevado, agregado, aqui no Brasil? Tem. Mas a gente vai incorporar isso. Vamos falar das lavanderias industriais, né? Que é normal nos Estados Unidos, normal na Europa. Os apartamentos nem têm as suas lavanderias, né? Só tem a industrial. Como é algo muito inovador, eu não podia simplesmente só botar as lavanderias industriais. Então, eu deixei as lavanderias nos apartamentos e botei a industrial. Então, aquele cliente tem... Ou seja, mais uma opção pro cliente. Exatamente. Ah, eu vou fazer minha própria lavanderia, não quero usar, né? Enfim. E toda renda vai ser convertida pro... Pro próprio condomínio. Pro próprio condomínio, né? A questão da energia solar, né? Hoje, empreendimentos grandes, a gente não conhece nenhum empreendimento que tenha energia solar como compensador da parte condominal. Também algo muito inovador que veio pro Bellagio. O que se observa é que o Bellagio, em função do próprio sucesso de vendas que a gente teve aí, né? É que as pessoas, os clientes, né? Elas buscam viver uma experiência diferente. Com tecnologia, com designer, com diferenciais, né? E é isso que a ração hoje emprega, né? Além de termos toda a parte de construção, a gente tem toda a parte de decoração interna. Então, temos a solução completa hoje, né? Então, tu fecha o ciclo dessa experiência, né? Que é desde o que tu traz das tuas viagens, da tua vivência e experiência com o mercado imobiliário, até o momento que é o cliente chegar aqui e ter a possibilidade de vivenciar a experiência, de ver de fato os ambientes do apartamento, de como vai ser essa unidade especificamente do Bellagio, né? E futuramente isso também vai acontecer com os demais empreendimentos. Sim. É isso mesmo? É isso mesmo. Agora a gente vai permanecer com a planta do Bellagio por pelo menos mais três meses, né? Após, a gente vai sortear entre um dos nossos clientes. Um dos nossos clientes vai receber essa mobília, essa decoração em forma de sorteio, sem custo, né? Querendo ou não, um apartamento nesse formato mobiliado, decorado, tem um valor agregado muito bom. E vamos montar daí a planta do Vêneto, que é o próximo empreendimento, pela qual a gente está trabalhando agora o pré-lançamento, né? As intenções de compra, né? Para aí em outubro ou novembro a gente estar fazendo um novo vídeo, apresentando essa nova planta, né? Do nosso próximo empreendimento. Então quero deixar para vocês agora o convite para acompanhar o tour virtual do condomínio Bellagio, do apartamento decorado. E deixar claro para vocês que sim, é possível você vir aqui, visitar o apartamento decorado e ainda concorrer a um apartamento totalmente mobiliado, a parte da mobília, né? Na compra do apartamento pode concorrer a parte da mobília completamente feita e acompanhada pelo grupo Rassan. Quero te agradecer, Felipe. Agradecer imensamente para esclarecer, porque os nossos seguidores gostam disso. E também os nossos compradores, né? São mais de 20 proprietários do Bellagio que acompanham e estão felizes da vida, acompanhando os vídeos de monitoramento da obra. Desejar sucesso para essa e para as próximas obras também. Obrigado, Paola. Obrigado à equipe da Casa na Serra. Estou sempre aqui, eu brinco, né? Estou sempre disponível, 24 horas por dia, né? Todos serão muito bem-vindos. Quem não investiu ainda com a Rassan ou com a Casa na Serra, venha viver essa experiência, né? Ela será muito gratificante. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.